Então, essa é a moto nova, galera. Viragem 250. Vamos dar a primeira voltinha nela. Vamos ver qual é que é. Eu já tive a Shadow, já tive a Gradistar. Agora, essa aqui é completamente diferente das outras, né? E aí, vamos lá. As marchas dela é foda pra engatar, meu Deus do céu. O neutro, vixi, foi com o neutro, agora fazia. O neutro tem que fazer uma pós-graduação pra você engatar. Nossa, que rara. Nossa, que rara. Nossa, que rara. Vamos lá. Tchau, tchau.